MAXIMUM COPE Paulo, Luke e Ser continuam sua aventura no Monte Everest. A jornada está chegando ao fim. Muitas coisas aconteceram no continente de mágica. O que os aguardam agora? Corram do pé grande! Fala galera da MAXIMUM COPE, tudo bem? Olá pessoal que eu serve falando, estamos aqui com o nosso detonado de mágica. Estamos aqui com o Luke Salamander, Paulo. Olha aí galera, beleza? E com o Paulo, o dinheiro do céu e... Palhaço! É o Paulo que está gravando essa vez. Coitado. Então arrumou o som, Paulo? Eu arrumei o som, eu cliquei no botão som e falei pro som. Funcione. E acho que foi. Olha só. Agora eu vou esperar o Luke chegar ali na frente. Olha Luke, Luke, vem cá Luke. Fica mais rapaz. Que... O arco iris ali rapaz. Que isso? A rampa do arco iris. Pô, pulou a cena rapaz. Pô, o Luke pulou é um vazão. Ah, cacete. Que isso? É, o bicho me adora, né Paulo? Tu me matou uma porrada só. Não. O bicho fez uma frutinha. Não, o bicho... O bicho não perdoou o Paulo, hein. Não me perdoou também. Que isso, bicho, que bicho do capeta. Eu, hein. Pô, esse jogo tá sinistro. Esse jogo tá sinistro, irmão. É. Vamos. Ah não, outro! Eu acho que a gente tem que sair correndo, cara. A gente não tem que ficar parado, não. Isso, não sai pra ela. A Ilura mais bicho. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Olha o Luke lá atrás. Ai, socorro, socorro. Ai, 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 ai. Não matou. Não matou. Vou te comer. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Valeu, Luke. Valeu, Luke. Valeu, Luke. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Olha o Luke. Foi estuprado, meu Deus do céu. Tá correndo. Ai, ai, ai. Olha aqui, eu também, cara. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Revive mesmo, pô. Tem que matar que leva aí. Pô, olha onde ele me revive. Ah, pegou o Luke. Pegou o Luke. Vortex. Vortex. Vortex, meus povos. Vortex. Não dá a fazer. Calma, mas tá foda aqui. Eu tô tentando correr aqui do bicho. Tá tenso. Tô tentando achar o Vortex. Ai, velho. Eu não lembro. Raff, cara. Se ele te pegar, ele te mata. Ah, não dá a fazer. Ah. VIVI, Maldir. Cuidado. Cuidado. Cuidado, Luke. Que isso, gente? Ah, vai ter errado. Ai, 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 ai. Que que é isso? VIVI, peraí. Peraí. Peraí, peraí, meu deus. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, vidaí. Porra, essa parte aqui é tensa, velho. Não, me ajuda. Agora, agora, agora. VIVI. Ah, perdemos. Nossa. Ah, não. Não, não. Ah, corre, Luke. Nossa, querido. Não. É viva em bola. É viva em bola. Ai, 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 ai. Corre, corre, Luke. Ah, não. Descorre demais, cara. Olha isso. Eu tenho que espalhar o vortenx. Ai, agora vai. Ah, não, não pegou. Socorro. Ah, não. Viva em bola. Ai, ai, ai. Caraca. Ai, 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 ai. Conseguiu, porra. Nossa, eu sobi o vortenx na hora certa, hein. Vai pro inferno, vaca-punto. Tá louco, cara. Que parte de dentro. Eu, hein. Olha só. Barbaridade. Ah, tem que examinar aqui. Examinar o... Putz, eu também. Ah, um símbolo no chão. Será que tem que meter fogo aqui? Tem que meter fogo em você, Luke. Pera aí. Ah, tem um símbolo de fogo no chão. Será que é pra meter fogo em algum lugar? Essa fase eu não joguei, gente. Pra me ajudar. Helicópteros, helicópteros. Adoro helicópteros. Hum? Ih, Paulo, você não se entregou ainda, velho. Vamo vim pra cá, ó. Deve ter alguma coisa aqui pra floresta. Será? Vem pra cá. Os bichos já estão mortos mesmo. É, ainda bem. Nossa, mas foi por muito pouco, cara. Caraca, que sorte, hein. Nem não, cara. Onde vocês vão? Olha isso. Mas tem alguma coisa aí? Você é louco. Não tem nada aí, senhor? Não tem nada. Não tem nada. Tô ficando apreensivo aqui, não gosto? Só uma espadinha aí, quem quiser. Peguei a espadinha. Ah, não. Pegou. Você é pegou. É, cara. Que que é isso? Hum... E agora? Aonde nós temos que ir? Será que não é pra rampar gay lá, não? Eu acho que tem que apagar aquele fogo lá. É. Ah, cara. Olha isso. Ah, o Paulo ficou com problemas técnicos. Ele vai. Meu Deus do céu. E é meu papaizinho. Tchau, papaizinho. Tchau, papaizinho. Tchau, papaizinho. Tô zoando. Tchau, papaizinho. Depois que eu desliguei eu falei isso. Ai, cara. Ah, cara. Eu não consegui encher a minha vida. Hum, tem que retirar os todos. Resolveram aí? Resolveram? Não, né? Eu... Ué. O Paulo abriu. Vai que eu caio. O Paulo abriu, o Paulo abriu. Como? Aí, beleza. Eita. Eu sabia o que eu fiz. Não, o Paulo abriu. O Paulo abriu. Tá gravando? Tá. O Paulo abriu. Ah, eu não entendi mais nada. Eu sei lá. Eu bati no hook e eu passei. Ah, vai saber, né, cara. Que que é isso? A gente abriu misteriosamente a porta. Não passe de mágica. Ah, não, bichão. O bichão do hook. Agarra ele, vai. Come ele. Pega ele, isso, bichão. Encoxa ele bonito. Não, me ajuda aí. Não, deixa ele te matar. Deixa aí, me ajuda aí. Não, não. Não vou te ajudar. Isso, pega o hook, pega o hook, pega o hook, bicho. Bicho burro. Ah, não pode indicar nada. Eu vou correr desse merda. Vai, mata ele agora. Tem muita vida, cara. Tem que matar só com o Vortex. Nossa, eu morri em slow motion, legal. Caralho. Ai, não, cacete, tem agulha. Cadê o Paulo, cara? Não tô vendo ele. Ah, me pegou. Me matou. Olha isso, cara. O cara, se ele te pegar, ele se mata. Aí, se pegou, você já era. Eu acho que ele tem que dar um raio nele, Cé. Acho que mata com raio. Certa. É que mais... Você não lembra o Thunderbolt? Ah, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ai, eu errei. Peraí. Deixa eu ver o Thunderbolt. Ah, filho da puta. Thunderbolt. Ah, filho da puta. Thunderbolt. Eu vou utilizar essa, lembra? Peraí. É o K e o F. Ah, tá. Vamos matar ele. Chega de brincadeira. Mata ele aí. Não pedi nada. Eita. Porra. Ah, que bicho chato, velho. Na moral. Nossa. Nossa. Que merda, cara. Ai, reviria. Ai, reviria. Ai, reviria. Ai, cacete. Cacete de agulha. Cacete de agulha. Não tô aguentando mais isso. Oh, me ajuda aí, gente. Peraí, peraí. Ah, morre? Calma aí, porra. Não vem raio aqui. Nossa. Valeu, Luke. Vortex. Vortex. Ele chamou mais bicho. Valeu. Nossa, olha só. Reviria. Não é reviria. Não. Only you. Ah, cara. Que jogo difícil, cara. Que que é isso? Ah, eu preciso jogar Mario, cara. Mais fácil. Fácil. Não duro. Só reclamo. Valeu, Fadal. Não anda. Vamos matar ele aqui. De repente ele chama mais bicho aí. É só o Vortex. Você viu que eu matei cinco com Vortex. Aproveita faz magia. Faz magia. Faz magia. Faz magia. Antes de ele chegar aqui. Vamos puxar o Vortex. Pronto. Eu tô com ele preparado. Faz alguma magia boa aí. Pra matar esse puto. É. É só eu soltar aqui o Vortex. Isso. Vai de volta. É. Eu prendo ele. Eu prendo ele. Vai. Eu vou ficar na frente pra ele vir em cima de mim. Não. É pra lá. É pra lá. Não. Isso. Boa. Ah. Que burro. Dá zero pra ele. Isso. Cara. Que bosta hein. Gostei. Faz de novo. Vamos fazer direito agora. Fica parado aqui, fica parado aqui, fica parado aqui Eu vou enlourar o bicho, fica aqui Fica aqui cara, escuta a minha técnica aqui rapaz Puta, amor Vem cá bicho Bicho, bicho Ele tá atrás de mim, porra Revida aí, vai, rápido Isso, Ser, vai lá Boa Se suicidou cara Ele foi um cara salvador Ô Luke, vê se não vai lá, tá Eu suicidi por você e pelos amigos hein Eu não consegui me curar Olha lá bicho, vai em cima do Vortex Vai em cima do Vortex Ai meu Deus Ah não vai dar Não vai dar tempo, não vai dar tempo Não vai dar tempo, não vai dar tempo, meu Deus Acabou o Vortex Sai pro lado porra, que bicho chato Nossa Pera aí gente, uma hora eu consigo sumonar o Vortex Pera aí Calma aí que tá todo mundo dependendo de mim, calma aí Calma aí Ai, mas, estuna ele Estuna ele, tanca ele aqui, vai Oi Calma, calma Aí, sai daí, sai Não, vem pra cá, vem pra cá, sai Puxa ele pro Vortex Ah Ué, não deu Deu errado Ah, vai de novo Aí, não pegou Isso, trouxa, 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 consegui fugir Boa Consegui lá, rapaz Consegui fugir Boa, Cé Caraca Fala meu, que que é isso? Vambora Faz um novo Vortex Faz um novo Vortex Pera aí gente, o que se eu fazer a magia É meu, cara Meu cara bugou, cara Mata o pé aí Consegui matar ele? Eu buguei, cara Sai daí Paulo, vou fazer um negócio Um Vortex Vortex, pronto Deve ver ele Ó Faz outro Vortex Faz outro Vortex aí É, o Vortex tem que levar todos os seus problemas É, cara Alguém me cura aí, eu não tô conseguindo me curar mais Você não consegue se livrar daquilo com seu vizinho chato? Beleza Usa o Vortex nele que... Usa o Vortex A sua namorada chata te tira o seu saco? Usa o Vortex Só a solo que tá te tira o seu saco? Usa o Vortex O Luke tem seu saco? Usa o Vortex O Paulo te tira o seu saco? Usa o Vortex Usa o Vortex, é Ó, tá preparado aí hein Pelo menos Cadê você, bichão? Eita, bichão do Luke ali Ah, eu tô aqui, porra Ah, eu subi errado Eita Eita É um Behomance Que que é isso, cara? Um Behomance Uiih Uuuh, agora é o meu do Spone, galera Eita, cacete Ai, matou o Paulo Não, 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 não Ressuscita Não, não, não Não, não Boa, boa, boa Pera aí, gente Ah, não Pauta aí Ai, que mundo Dá zero pra ele Tem um Behomance, cara Que isso Aproveita e faz o Vortex aí, Luke Essa é a tentativa Essa é a tentativa 8.450 Vamo lá Vamo lá Vamo lá Não, não, agora não Ah, pensei que você ia fazer Vortex Faz o Vortex aí Calma, já carreguei Beleza, então pera aí Já carreguei Não, não solta aqui não, cê Tô louco Ah, tá com medinho, rapaz Não, não é Eita Isso Ó, certinho, hein Certinho Agora espera sair essa bosta Hum, dá, dá, dá SD aí SE SE cancela, tudo É, até o meu Até a minha magia que tava carregado Ótimo É Legal Bora Vou fazer de novo, vai Ai, ixi, eu tô em slow motion Pera aí Calma, amiguinho Calma Tinha alguns bichos aí então, Paulo Calma aí Vem cá, bicho Sai daí, sai daí, Paulo Sai daí Ai, eu matei todo mundo Pegou um Pegou um Pegou um Pegou um Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, cê Me espaçou longe Não, 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 não Ah, ele passou Nem Pera aí Eu usei uma magia nele Ah, eu cancelei todas as magias, foi mal Deixa eu vir pra cá A magia é boa contra ele, hein A magia A magia do medo Magia do medo? É, fi É, olha aqui, ó Ele vai fugir agora Ah, é boa Ah, que bom Usa o Vortex nele Ó, vou usar de novo Aí, ó Tá com medo Ah, não Ele fugiu do Vortex Pô, Sérgio Ah, caralho, me matou Pera aí Não usa de novo isso aí não, Sérgio Pera aí que agora mata Sai, capeta Tá Olha isso Ai, agora ele vai Ih, ele bugou Eu acho Ele bugou? Vai lá, vai lá Toca o Vortex Lá vai lá Ah, não vai precisar Ah, não vai precisar Ah, não vai precisar Macabro Vou lurar, vai, vai Faz a macabro Tem um Behomance aí Agora tem Bom Vocês conhecem o Behomance? Pô, tô com a magia do medo Qualquer coisa Você sabe o que que é Behomance? É esse bichão que aparecia aí, ó Ih Quem jogou ativa é certo Que porra é isso Pô, enfim Aqui não sente medo não, hein Ih, olha lá É Não tem medo de você Vamos lá, vai Ah, agora ficou meio sem graça Só tô soltando o Vortex, pô Ah, para de chorar, rapaz Tá bom, passamos a parte Eeeeeeeem Neneleee Ops Eeeeeeeem Ficar meio lindo do outro, ele ó Eee Cerrou É o anão É uns puto de merda Safadinhos Peguem neles Eita, o cara usa o teleporte Bora Tu viu? É ele, tem escudo também Escudinho, safadinho Usa o... É um vés É um vés, biche aí Ah, eu matei ele Caraca, Luke O Luke é o senhor do Vortex É, o senhor do Vortex É, é difícil É coisa É porque ele é o engolidor de barreiras, né O engolidor de barreiras Ele sabe dessas coisas Não tem mais barreiras Hahaha Vai se ferrar, Paulo Ih, olha lá Mais barreirinhas ali, ó Ó, ó os veinho aí Ah, agora acho que dá para ir de boa Não precisa causar um Vortex São os Cassianos, são os Cassianos aí, ó Usa o Vortex É, preciso do Vortex sim Pera aí Você morreu? Ah não, 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 não Não, ah Ih, só peguei um Puxou dois ali, ó Pegou dois É Ó, mas me ajuda aqui Descobre que elemento que eles são fracos Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Deixa eu fazer o Vortex Eles não... Eles não perdem dano, cara Fios, aí filho, está correndo Eles estão escudos, é por isso Não, o Luke é melhor para o Vortex Ai, caramba Eu joguei muito longe Ah, não É, ele é muito bom, viu, Sérgio Aquele é bom? Tá, tá Vamo parar de puxar aqui Opa Bora, bora, bora Tá, vamo simbora É que tem antenas vistas lá em cima Vamo simbora Calma, amiguinho Calma Vamo simbora Vamo simbora Que amiguinhos o que, rapaz? Vai tomar banho Eita Que susto Vem cá, bicho Vem pro Vortex Vem pro Vortex Vem pro Vortex Se você tem algum problema, usa o Vortex Se mostra o Vortex, é ali que o cara vem Aeee Que beleza, hein Olha só, é, a táticas A tática é. A dática é do Vortex Você tem cansado de táxis de Black Ops e Call of Duty? Use o Vortex Arthur, abriu lá... Paulo, é contigo agora, Paulo. Acho que é fogo, né? Fiz aqui, ó. Fiz aqui no look. Bom galera, novamente tivemos problemas técnicos aqui com mágica, então novamente eu, a pessoa ninja aqui, vai jogar o resto da fase, vai matar o chefão, vai fazer tudo nessa porra, porque o Paulo é um inútil! Ah, vai se ferrar, rapaz! Paulo é um inútil, e como eu sou inútil também, eu não ia conseguir passar essa parte, então o que eu fiz? Eu me escondi. Legalzinho. É, me escondeu usando o Vortex, né? Não, 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 não usei Vortex aqui. Não nessa parte. Não nessa parte. Não nessa parte, mas vocês vão ver que parte fodida que é esse jogo, cara, puta merda. Invisível, rapaz, olha aqui. Tá marcada a invisibilidade. É, eu marquei aqui. Fiquei invisível, ó. Fiquei invisível, ó. Olha lá, os amigos do Luke passando ali. É, eu ficassei anos ali. Ficassei. Foi embora. Tipo, com o Vortex. É o Luke se escondendo dos amigos ali. É o Luke usando aquela capa da visibilidade do Harry Potter. É. É o Paulzão 3000 aí. Ele gosta de ficar rodando ali. É, ele gosta de Paulzão 3000 também. Paulzão 3000, sai fora. Olha lá, eita. Sabe qual é o nome desse bicho aí, o Luke? Não sei. Quem jogou Tibia sabe, cara. Tu é um noob, você não sabe. Não vou te contar. Eu nunca joguei Tibia pra valer, então não vou saber mesmo, graças a Deus. Tem que contar. Nem tu sabe. Quem você sabe, mano. Aí, aí, aqui já não tem como escapar. Não tem como escapar? É, tem que usar minhas habilidades mag. Mas teve que dar, né? Teve que dar. Não, não tive que dar. Tipo, soltar a nossa magia mais famosa. Ih, você deu pedra. Ah, olha só. Mentira. Que que é isso? Distorceu o bagulho ali, ficou tudo safadinho. É, parou. Sou mais ninja que... É, agora você tá tranquilo agora. Tá tranquilo aí. É, eu não... Eu não lembro. Eu não lembro que eu... Tem um Imperial cassiando ali, ó. A estatua. Ah, não. Essa parte é muito difícil, cara. Porque você vai ter que passar no meio da lava, cara. Você vai ter que congelar a lava. Eu já passei essa parte. É muito bom. Congelar a lava? É. Vai ter uma hora ali que não vai ter pra onde ir. Vamos fazer a lava virar pedra, cara. Tá falando merda, não tá, não? Como é que é? Fazer a lava virar pedra. Congelar a lava. Congelar a lava. Olha só. Você que não sabe congelar lavas. Fala com o Luke Gordador de Barreiras. Ele pode resolver esse assunto pra você. Ele é o único que consegue congelar a lava. É, eu sou uma pessoa muito especial. Olha! Acabei de ser morto. Eiii. Tomou 3 mil, rapaz. Eu morri algumas vezes nesse vídeo. Ai, mais burro. Dá zero pra ele. Merda, rapaz. Agora que volta lá no começo, meu. Momento. Vai ter que ser invisível de novo, né? Fica. Deixa a galera passar. Pode até dar um maximum speed aí. Maximum speed? Ah. Ah, não. Maximum speed, não. É. É, não. Olha só, invisível. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, agora eu sou invisível douradinha. É. Oh. Se tu passar perto, ele vem, você. Como é que é? Se você passar muito perto dele. Sim, né? Vê. Tipo assim, esse cozinheiro maluco, ele tem uma rodela, uma aura, assim, esquisita. Uma rodela? Se você pisa na aura, ele te acha. Uma rodela? Que que é isso? Rodela. Ah, tu nunca viu Harry Potter, não? O Paulo. Já. O Harry Potter quando fica com aquela capa bem perto do Snape, ele percebe a presença. Sim, sim. É igual esses bichos aí, pô. É. É. Olha como eu sou ninja, olha. Vou passar sem ninguém me ver. Olha só. Olha só. Olha só, rapaz. Nossa, é Metal Gear, né? Metal Gear. Não, o Luke tá fazendo Metal Gear no IMAGIC. É? Metal Gear Potter aqui, vamo lá. Metal Gear Potter e IMAGIC. Metal Potter. Metal Potter. Metal Potter. Metal Gear Solid. Olha lá, eu vou invisível e já solto o Vortex. Olha como sou. Eu ia tentar passar ali, né? Encoxado ali, mas eu tentava passar. Não, é que ali em cima tem um esquema pra você fazer um transporte ali pro meio do lugar ali. Olha. Ali tinha uma... É, uma... Olha o Farizard aí. Olha o Farizard. Cuidado. Olha o Farizard. Cara, tem um checkpoint ali em cima onde eu morri. Eu tava tentando chegar nele. Que é muito difícil. Olha. O Farizard deu uma... Uma cuspida ali no cara. Puxi. No cara. O que é isso? Meu Deus. Meu Deus. Que que eu vou fazer? Nem eu lembro o que eu fiz aqui. Olha a Salamanda ali. Olha ali o teu amigo ali. É, seu... Conterrâneo. Sei lá o que que é. Conterrâneo? Conterrâneo. Tô zoando. Conterrâneo, né? Nada a ver, eu tô brincando. Olha lá o Farizard de Comidinha. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Eu sou o meu vóter errado aqui. Esse aí, ó. Esse cozinheiro aí é o Cell. Ele sabe fazer comida boa aí, ó. Foi pra casa do cacete. É, o mais você com o C. O mais você com o C, é. O mais você com o C, é. O mais você com o C, é. Apareceu mais você com o C aí, pessoal. O C aí... Ficinha metal lá, né, Cell? Pô, o C é o que? O cara faz comida fazendo comida no metal, né? Parece saber esse cara aí, né? Aí é o checkpoint, né? Checkpoint. Cheguei no checkpoint. Checkpoint. Agora vem a parte mais difícil da fase. Passar essa parte... Vai congelar a lava, né? Vai congelar a lava. É, eu não sabia disso no começo. Até eu descobrir. Foi meio complicado. Eu morri umas 800 vezes aí. Iiii... É o Luke Alvaros Cabral. É o Luke Alvaros Cabral. Agora vem o momento Nubis e exploração, né? Porque eu não sei o que fazer. O Luke Alvaros Cabral descobrindo aí o jogo. Vamo lá. É o Luke. Tentei matar a outra Salamandra ali, não consegui. Mas é a sua amiga. Por que você mata ela, rapaz? Não tem muito porquê. Ela tá tendo a mim queimar, velho. Você gosta de queimar, né? Não, mas ela... Você que gosta de queimar, pa. Sai fora. Mas ela tá queimando. Só eu falar e morrer. Morreu, Nubis. Volta ali na pedrinha. Volta ali na pedrinha. Beleza. É, pelo menos volta ali. É, basicamente eu já vou descobrir que é pra congelar a lava. É, você congelou a lava. Virou gelo, né? É. Olha isso, ó. Virou gelo? Olha lá. Virou gelo? Virou gelo, virou gelo. Tá bom, Luke. Você também... Aqui tem que fugir que nem louco, mano. Tem que fugir? É. E já... Qual é... Eita, tu viu o cara? Meu, esse cozinheiro maldito, ele é muito forte, cara. Ele matou o próprio amigo dele, ele é louco. É. Você tem que correr muito nessa parte, cara. Ele é animal, cara. Ele vai comer você, cara. Ele quer te comer. Sai fora, rapaz. Vai saber, né, cara, esses caras aí. Vai preparar um... Luke Salamander, a milanesa. A milanesa. Vai fora. Aí depois tem mais você com o C aí pra fazer as receitas, e não vai dar certo não. Cuidado, hein. Aí você consegue... Olha só. Aqui eu só usei o teleporte. Olha aí, do lado do cozinheiro. Olha lá. Ele matou os cara, viu? Viu? Passe aí. O Snape, Ghost Costa Costa Costa. Como é que é? Como é que é o nome? Que Snape? Que é? Ghost Costa Costa. Space Ghost Costa Costa. Space Ghost Costa Costa. Space Ghost Costa Costa. Olha o nome de Joseph. Lembra na sua memória aí, rapaz. Agora chegamos no maior chefão do jogo. Passe aí. Olha... O dragãozinho. Oh, o dragãozinho. Oh, o dragãozinho. Olha o Charizard aí, olha. Todo pimposo, de prejuízo. Charizard, flimpa. O dragão preto de olhos amarelos, eu aposto. É, o dragãozinho. E aí? Olha só o Cássio, você acabou de chegar na conversa, e aí Cássio? Eu não sei Cássio. Fala aí Cássio, invasor. Fala aí. Estamos narrando mágica. A gente tá vendo o vídeo, narrando mágica. Você tem uma presença e participação especial aí no vídeo. Oh, valeu, valeu. Valeu, valeu nada, cara. Não gostei disso. Valeu, valeu. Aí foi quando eu morri, eu acho. É uma onha que você tomou uma bimba aí, rapaz. É, só para o Cássio entender o que aconteceu, é que deu um probleminha trágico aí no mágica. Eu tive que gravar sozinho, agora a gente tá redublando aí o que aconteceu no gameplay sozinho. Estamos comentando... Mas o Cássio veio deixar o recado dele, né? Quem não mandar o vídeo vai ter que receber um abraço dele na casa aí, né? Um abraço também seria aca, né Cássio? Ah, tá bom. Quem quiser entrar na Maximum Cup, manda um vídeo aí pra gente, que a gente dá uma olhada. Tem as regrinhas lá no outro vídeo que a gente postou. E se você não mandar o Cássio vai te abraçar, cuidado. Indomecido, cara. Cuidado. Isso é meio perigoso. É. Pode saber, né? Esses caras aí, esses bichos loucos. Você vai abrir a porta aí. Ahá! É, o Cássio, Cássio vai tomar um susto. E olha lá. O Cássio vai chegar de sobretudo pelado aí, né, cara. Só vai... A hora que tu falou do ahá, ele vai te... Ahá! Ele vai abrir o sobretudo. Vamos comentar o mágica, eu tentei soltar um vorde dentro do dragão, mas não foi. Vamos comentar o mágica, ó. Nossa! Então, você tá matando ali um dragãozinho de olhos amarelos ali? É que eu não sabia como matar, aí eu fui... Você não sabia, cara? Eu fui buscar forças espirituais aí pra me ajudar. Forças do capeta aí, rapaz. É. Olha só. É muito difícil esse bicho, velho. Esse daí é o Barney, né, cara? É o Barney. Barney? Cala a boca. Nada a ver. Olha o Luke, quando a gente tá vendo o Luke e o Luke, filha da puta, a gente tá matando o Barney de olhos amarelos, né? Barney era dinossauro, não era dragão. Ah, é, cara. É o Barney preto de olhos amarelos. Barney preto de olhos amarelos. Ah, dinossauro, dragão, tudo minha família, tudo descendente, tudo conterrâneo, não tem essa. Olha lá, o Luke só tá se curando por enquanto. É, velho, eu não sabia o que fazer. Tem que congelar esse dragão maldito. Eu fiquei sabendo que na fase anterior dessa daí, tinha a espada de matar dragão. E eu vi lá no YouTube que o cara dava uma espadada no dragão e já matava o dragão. Ah, cara. Aí eu não peguei essa espada na última fase, então me fudi. É o coração de dragão. Já viu aquele filme? Você tem que congelar o dragão. É? Ele é de fogo. Legal, hein? É. Vamos aproveitar que o... Que o Cassio tá aqui. O que o Cassio achou do mágica? Ei, Cassio. Cara, eu joguei bem pouco, mas... Olha... RPG é foda. Olha... 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 Aí no comentário vocês já perceberam a necessidade que é esse jogo. É o Forrest Cassio aí, ó. Forrest Cassio contando as histórias dele aí. Vai sabendo. Ah, tá. Eu... Eu conto histórias. É, parece que você ia contar uma história e falar... Olha... Meu Deus... Sei lá... Olha... Olha o bug. Olha o bug. Olha o bug. Olha o bug. Que coisa obscena, né? Usou o tempo. Que que é isso? Ai, Paulo. Tá sem noção mesmo. Não, cara. Não tô sem noção mesmo. Tô sendo aqui. Sendo objetivo, rapaz. Tô aqui. Na máxima pouca tem que ser assim. Tem que ser ligeiro. Falando merda. Pior. Imagina. Tá falando merda. Fala um dia que você não falou merda nos vídeos. É, Paulo. Eu nunca falo merda, cara. Eu sempre falo o essencial. Eita. Essencial. 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 Essencial pra... Ih, o Luke morreu de novo, cara. Calma, gente. Isso aí vai longe ainda. Eu tô ficando triste já vendo esse vídeo do Luke. Só veja ele morrer. Calma, gente. É que eu quis mostrar umas mortes engraçadas aqui na... É muito engraçada com uma CR aqui, ó. Olha lá. O Luke morreu. E tem outro Bob de Sponja, né? É. É. Que engraçada, velho. Nossa. Tô dando risada aqui. Tô brincando, cara. Tô brincando. Tô brincando. Olha lá o destubado ali, ó. Devil Knight aí. Por que você não usou o pokebola, cara? Por que você não usou o pokebola na barriga dele aí? Minha Master Ball tinha acabado. Você podia fazer o seguinte. Você podia coçar a barriga dele e pensar que é um baiacu. Tanto é. Hum. Hum. Paulo, você... Tu nunca fez com o baiacu, cara? Não. Ah, você não sabe qual é a vida, né? Ei, lá vem, lá vem. Não, é sério. Vamos sério. Agora não é sacanagem, não. Aí eu acho que eu morri, mas eu descobri como é que matava ele, velho. Até agora você não descobriu, né? Eu até sei por que que eu matava o bicho. Eu tinha até uma cortada aí no vídeo. Foi aí que eu descobri como é que matava ele. Tu viu por que que ele quer matar o bicho, cara? Ali atrás do bicho, viu o que que tem atrás do bicho ali? Não, não vi. Dinheiro. Olha aí, pô. Dinheiro? Não, na verdade a gente quer a magia do dragão. Vou falar a verdade. É o dinheiro? É o dinheiro, rapaz. Tu quer comprar joguinhos, rapaz, que eu sei. Quer jogar joguinhos? Não, não. Não tem ação. Ele quer economizar pra comprar joguinhos, né? Ah, que lindo. Deixa eu errar, mano. Deixa eu errar, mano. Deixa eu errar esse cara aí. Mano, com esse honra ali atrás, você não vai precisar economizar. Economizar? Eu vou comprar as bolinhas. Eita, tu viu aí? Torcicola ali do dragão aí. Olha lá, olha lá. É só você ficar aqui atrás do dragão e matar ele com gelinho. Eu não sabia disso. Dragão com torcicola, já viu isso? Aí na hora que ele vai atacar o bicho de fogo, você sai correndo que nem louco. Dá uma volta aí, vai lá atrás de novo e começa a jogar gelinho nele. Ah, que bonitinho. Ah, olha só. Que cara legal. Olha como eu sou bom, ó. Interessante. Três mil, mil. Ah, tô com dois de cabeça ali, tô com dois de cabeça. Agora ele vai começar a pelar, ele vai jogar lava em tudo quanto é canto. Aí você só fica aí de boa matando até matar. Tem dois de cabeça, cuidado. Aeee. Ah, cara, ele morreu, cara. Ah, matou o bicho, cara. Pô. Ele morreu. Não, cara. Por que você fez isso? Matei o nele. Ah, o Luke não perdoa, não perdoa os animais. Ainda aí, eu fiquei batendo nele, ó. Matou quem, Luke? É. Olha aí como é malvado, cara. É, o Luke falou alguma coisa que eu não escutei. Matou quem, Luke? Você, Paulo. Eu te matei. Ah, cara, você não quer falar de nome desse aqui. Não importa. Pouco importa. Nem eu lembro o que eu falei, mas tudo bem. Tá bom, tá bom, vai. O Cassio gostou do pretão aí, né? Ele nem tá assistindo. Eu sei, cara. Ah, ele não tá vendo, né? É. Eu esqueci. Ai, que burro. É. Que burro. Ai, que burro.